Estamos aqui com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e da Adolescente, Cláudia Vidigal, para conversar um pouco sobre o debate para o aprimoramento dos procedimentos de adoção. Não só procedimentos de adoção, né, secretária? Exatamente. O aprimoramento é na legislação para que a gente tenha avanços nas oportunidades de convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento por todo o Brasil. Há muitos itens que estão sendo propostos e é por isso que é importante ouvirmos técnicos, Ministério Público, Defensoria e também toda a população com sua experiência, com suas histórias de vida que podem trazer também ideias, sugestões e aprimoramentos para esse projeto de lei. Nós vamos tratar do apadrinhamento afetivo, que é aquela oportunidade da comunidade de participar da vida da criança e do adolescente que está no serviço de acolhimento, agora de forma segura, regulamentada, clara. As expectativas para os dois lados, quando ficam claras, tanto para as crianças quanto para as famílias que vão participar, isso é bastante importante para que o apadrinhamento afetivo funcione bem. Além do apadrinhamento afetivo, nós também pensamos em prazos para os processos de adoção, é importante que os processos não sejam demasiadamente longos, não haverá atropelos. A ideia não é acelerar tudo demais, são processos humanos, a destituição do poder familiar exige reflexão, exige um tempo e é depois que ela ocorre que os prazos podem sim avançar e serem mais rápidos, serem melhores. Então, estamos propondo aí um aprimoramento nesse sentido. E tem outros muitos detalhes na lei, desde semântica, termos mais apropriados. E é muito importante, então, contar com a participação de todos, além dos técnicos, da população. O projeto está, então, disponível até o dia 4 de novembro, para escutar toda a população e chegar maduro ao Congresso, seguro de que trazemos melhorias e que as crianças, então, terão mais oportunidades de conviver em família. Esse é um direito. Tá certo. Então, quem quiser participar do debate, enriquecer com a experiência própria, pode entrar no site do Ministério da Justiça até o dia 4 de novembro e colocar lá a sua opinião.